Olá a todos e sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal O vídeo que eu vos trago hoje é um haul Eu fiz umas compras que na minha opinião foram mesmo muito muito boas Fiquei mesmo muito satisfeita com tudo aquilo que eu recebi E portanto eu achei que fazia sentido partilhar Para este vídeo não ser um vídeo apenas e só a incentivar o consumismo Porque por muito que não seja essa a minha intenção Acaba sempre por ser Vou deixar ao longo do vídeo algumas dicas que me ajudam a não ser tão consumista Que é uma coisa que eu tenho vindo a tentar mudar nos últimos tempos Só fiz estas compras porque já não comprava roupa há 5 meses Que foi mesmo no início da quarentena Precisava de algumas pecinhas de verão Vendi imensas coisas, portanto é isso E bora lá começar Bem então, posso começar por esta camisola que eu tenho vestida Que eu adorei completamente Ela não é de saldos, é da Plumber E ela custou cerca de, eu não sei se foi 17€ ou 22€ E eu pensei, ok é um bocadinho cara Mas eu sei que lhe vou dar imenso uso Coisas que eu faço para perceber ou não Se o preço vai valer a pena E se eu quero mesmo pagar aquilo por aquela peça Dividir a peça por euros, ou seja, se ela custou 22€ eu tenho que usar 22 vezes Comprei-a há 5 dias e já usei a 7ª vez Não acredito que vai valer a pena Ela basicamente é mesmo uma camisa Que depois tem estes cordeis aqui à frente Super simples e é assim largueirona Também tem em azul Que completa assim uns looks de verão em que eu estou só com um topzinho de alças Dá para vestir tanto com preto como com branco Como conjugar com outras cores se eu quiser Portanto, adorei Continuando na onda da pola A saia Porque pronto, vocês já sabem que eu tenho um problema com saias A verdade é que eu no verão praticamente só uso saias Quando vi esta no site achei mesmo muito, muito, muito bonita Ela foi 22,99 Eu encomendei no tamanho M E basicamente ela tem assim um folho É azul às florzinhas Ela já era gira no site Quando eu a vesti ainda achei que ficasse mais gira Porque às vezes o problema destas saias é que não acentuam as nossas curvas E esta saia é um bocadinho mais justa Então acho que fica mesmo muito, muito bem Adorei E adoro o folho Adoro o ar que dá Depois tenho aqui três achados dos chalos E uma dica que eu vos dou também Para não irem para os sites ou para as lojas Sem uma lista das coisas que querem mesmo comprar Foi isso que me aconteceu Eu não tinha já selecionado as coisas que eu queria Portanto, andei a navegar um bocado no site E acabei por comprar estas três peças Que não precisava assim tanto Acho que pelo preço eu achei mesmo que valiam a pena E portanto decidi investir Estavam cada uma a 3,50€ Acho que foi a 3,90€ A primeira foi esta aqui Eu encomendei no tamanho S Porque era o único que havia E basicamente ela é assim toda esburacada Neste tom de azul muito giro Eu já a vesti com um top Com este top por baixo E gostei imenso de ver E acho que é uma peça muito giro para a meia estação Naqueles dias em que vocês não sabem se está frio ou se está calor Acabam por vestir uma coisinha assim E ficam compostas Uma questão é que uma amiga minha também encomendou Porque eu mandei-lhe Vi que era a cara dela E ela ficou um bocado desiludida Porque achou que a camisola era muito curta Para terem atenção que isto é uma camisola de manga comprida Mas ela é assim meio crop Outra que também gostou 3,99€ Ou 3,50€ Foi esta aqui Eu mandei vir no tamanho M Porque lá está Era o único que havia Este casaquinho Que tem estes botões O tecido dele é ótimo Eu adorei Para além disso Ele tem assim as costas Todas abertas Não sei Que suteiei que eu visto com isto Porque eu normalmente não o suteiei Mas esta camisola esburacada Portanto Ia ficar com as minhas À mostra Para não se ver nas costas Mas não se ver as maminhas Estou um bocado confusa Se tiverem alguma sugestão para mim Digam Provavelmente vai ter que ser Tapa mamil E a última peça de saltos Que eu também encontrei assim Mega achada Esta camisola aqui Que é assim Toda folhada E ela é assim Em género t-shirt Mas tem as mangas Assim com folhos Portanto caem Ela foi 3,99€ Só queria dizer Que o preço inicial dela Eram 29,99€ E eu paguei 3,99€ Eu trouxe um também S Porque lá está a irónica Via e eu Aceitei só A coisa que eu mais adoro São as calças deles Eu já não comprava calças de gangue Há imenso tempo Comprei-mas na quarentena Porque eu adorei o modelo Não sei se vocês viram O meu último haul Eu falei mesmo super bem das calças Basicamente como eu já tenho Muitas calças que não me servem E que estão estragadas E que vão agora Embora do meu armário Eu decidi então substituir E portanto comprei o mesmo modelo Aquelas calças Que são umas calças que têm Elástico Aqui Aquele problema de Rabo grande Mas pois anca fina Já não acontece com estas calças Porque elas apertam na cintura E ficam mesmo super bem Elas são assim um bocadinho baggy E eu costumo dobrá-las na ponta São umas mam jeans subidas Com esta particularidade do elástico É o 3 em 1 que eu precisava Nas calças Comprei estas Comprei as pretas Que são as minhas favoritas de todas Eu já não tenho calças pretas Porque já não tenho nenhumas Que me servissem Portanto foi sem dúvida O melhor investimento de sempre São as que eu tenho vestidas Neste momento E por favor Pull&Bear Façam as brancas Porque as minhas calças brancas Estão rotas Mortas Acabadas A minha mãe já não me deixa Sair de casa com elas Porque tenho literalmente Um braço no rabo Eu preciso de umas calças brancas E eu não encontro Por isso Por favor Neste modelo Calça branca Um trechado meu da quarentena Foram estas calças da Bershka Que vocês de certeza Que já me viram a usarem Essas vezes Foi o meu outfit to go Na quarentena Elas são as calças mais confortáveis Que eu já vi na vida E a questão é que Para além de serem confortáveis São frescas E ficam super bem no corpo Tinha umas com um padrão Não sei se aquilo era zebra Estive a quarentena toda a pensar Havia umas pretas Eu tenho que comprar as pretas Eu preciso daquelas calças Só que não havia no site Outro dia encontrei as calças São sim pliçadas Mas é um pliçado muito discreto Pedi no tamanho M E as outras que eu tenho Também são no tamanho M A última peça da Poole É este vestido Aqui cor de rosa Basicamente isto é um vestido Barra camisa Eu quando vi no site Adorei Achei Ah vou usar imenso Com um biquini por baixo E até mesmo Para ir para a rua Mas quando ele chegou É mesmo giro Mas eu sei que não vou usar E ele custa 19,99€ Mas eu tenho a certeza Que não vou dar Esse intento uso Quanto isso Portanto vou devolvê-lo Assim que conseguir Gostei muito Mas sinto que não é Para mim Da Zara Eu comprei dois básicos Que eu precisava mesmo imenso Eu vesti com as saias Que eu tenho Eu só tinha basicamente T-shirts Comprei estes tops Da Zara Que toda a gente anda a usar Comprei o branco E comprei o preto Portanto são os dois Assim super básicos Estão com tudo E tenho a certeza Que vão dar imenso jeito Comprei no tamanho M Mas estou um bocadinho arrependida Porque as alças Estão um bocado largas Eles são mesmo super elásticos E são muito confortáveis Eu estava com medo Que não ficassem bem Eu comprei o branco E só depois é que fui a Zara A buscar o preto Porque custei mesmo imenso Uma coisa ótima É que eles custam 4,95€ Depois comprei este top aqui Que eu achei lindo de morrer Quando vi numa amiga minha Eu comprei no tamanho S Mas ele ficou um bocadinho apertado Não é apertado Ele está bom Mas está um bocadinho justo demais É assim alta E tem este franzido No peito Ele fica mesmo muito giro Adoro o padrão Vichy Acho que dá com imensas coisas E ainda por cima Pronto é branco e preto Portanto Já estou toda descomposta Aqui não é? Depois comprei um body Que já tinha há imenso tempo Na caixa da Zara Que eu já o tinha visto Antes dos saldos Não vou dar 22€ Ou 25€ Olha lá quanto é que ele era Ele é mais um top Assim mesmo De verão De dizer que não vou usar Assim isto no inverno A não ser que seja para sair Mas visto que estamos com Covid Não sei quando é que vou voltar a sair Portanto Não vale a pena estar a comprar Tops para sair No outro dia vi que o carrinho Estava com uma peça de saldo E eu Ah deixa eu ver o que é que é E era o top Que eu já queria comprar Há imenso tempo Eu comprei no tamanho M Ainda não o experimentei Portanto ainda não sei Se está bom ou mal O problema com as bodys É que eu sou alta Tenho 1,73m Tenho o tronco mesmo Muito comprido Que ainda é mais comprido Que as pernas Preciso sempre de bodys Tipo também L Só que depois ficam muito largos A boiar Coisas olha Tenho mais duas camisinhas Uma delas é esta Que também estava em saldos Até foi a minha mãe Que disse para eu comprar Ela é de um tecido mesmo Muito muito bom Eu acho que precisava mesmo De uma camisa branca Porque agora Vejo-me a estagiar ou assim Não tenho roupa formal Quase nenhuma Portanto decidi investir nesta Inicialmente 25,95€ Aliás Ela era 29,95€ E eu comprei-a por 5,95€ Portanto foi um excelente achado E para finalizar A compra que a minha mãe morreu Quando viu Ela adorou Foi esta camisa aqui Estes bordados E basicamente Malta Esta camisa Era inicialmente 50€ 49,95€ Por 7,95€ 7€ ou 9€ Não sei Foi 7 ou 9€ Ela é mesmo Muito 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 gira É daquelas camisas Que costumam ser super caras Como pronto 50€ Quem que vai dar 50€ por isto E basicamente O que aconteceu Foi que ela esgotou Quando eu a estava a comprar E eu Ok Depois aquela notificação De lembrar-me Quando voltarmos a ter a peça Passado um dia Recebi mail E estavam repostos Todos os tamanhos Fiquei mesmo feliz Porque ela é lindíssima Outra dica Que eu comecei a fazer Quando vou comprar uma peça Pensar Como é que eu vou conjugar Ou seja Eu olho para uma camisola E eu penso Ok Esta camisola gira Mas tens umas calças Para usar com isto Tens uma saia Para usar com isto E só depois é que Pensa então em comprar a peça Muitas vezes comprava Peças soldas E depois ficavam guardadas no armário Ao de eterno À espera que eu as usasse Pensarmos em outfits Em vez de pensarmos em peças soltas Acho que é uma boa dica E ajuda muito Para finalizar Da Zara Tenho um batom Sim um batom Não sei se vocês sabiam Mas eu não sabia São 12 euros Ou um preço assim do género E estavam todos em promoção Por 2 euros e 99 Adoro batons vermelhos E portanto Decidi então comprar Ele é assim um tom de vermelho Mas meio que alaranjado Eles ainda tinham Packs de batom Mais lápis A 3 euros e 99 São assim mate E eu não sei quanto a durabilidade Porque acabei de pôr para gravar Mas o que são É muito confortáveis nos lábios Depois tenho aqui Este vestido Que quando eu pude uma fotografia com ele Fez um furor no Instagram E estava toda a gente a perguntar-me De onde é que ele era Eu adorava ajudar Mas eu comprei numa senhora da praia Que por acaso era do Alentejo Acho que este verão Isto está muito na moda Eu decidi em tie-dye Portanto vocês encontram facilmente Se forem para zonas de praia Ou assim Comprei o meu por 12 euros e 95 Também já me disseram Que há imensas lojas do chinês Tenho também Saias Calças compridas Este vestido é muito giro Porque ele é assim mesmo Todo comprido Estas chanatas Como é que isto se chama? Da Primark Eu não tenho calçado confortável Ou daquelas coisas de Se enfiar os dedos E não sei o que Porque depois Aquilo magoa-me entre os dedos Ou magoa-me atrás Ou magoa-me à frente Sabem aqueles chinelos Que não agarram em lado nenhum Então vocês têm que fazer força Assim com os dedos Para os chinelos não vos caírem Tipo as aveianas Pronto Eu odeio isso Portanto Isto foi sem dúvida O meu achado Achou muito confortáveis Eu adoro Eu comprei esta coisa Porque eu achei Ai que giro Vou ficar mesmo giro Só que depois Fica a minha orelha Não sei se dá para ver Mas fica a minha orelha Assim a espreitar E é horrível Comprei no Moment Secret Ela foi 6€ Fica mesmo giro Porque é assim Toda brilhante E nesta cor Que condiz Quando eu estou morena Outra coisa que eu costumo fazer Eu não encontro normalmente Muita roupa Que seja de acordo Com o meu estilo Em lojas vintage Ou lojas em segunda mão Que é uma forma Muito mais sustentável De nós comprarmos roupa Costumo pesquisar Nas páginas No Instagram Roupa em segunda mão Que muitas influencers têm Muitas raparigas normais têm Há pessoas que até Transformam em peças de roupa Eu vou deixar aqui Algumas das lojas Em segunda mão Que eu sigo E que eu costumo Comprar lá peças É obviamente uma forma Muito mais sustentável De nós comprarmos peças E se forem como eu Quando vão a lojas vintage Ou assim não encontram Coisas que gostem assim Portanto Estas lojinhas Estas pessoas que estão Vão a reutilizar a roupa Portanto acho que é mesmo importante Passando para uma marca portuguesa Que eu adoro Tinha que vos mostrar máscaras Visto que agora vão fazer parte Do nosso dia a dia Basicamente eu tenho estas duas Que são da Cozy Elas ficam exatamente Na cara Como nós precisamos Elas não têm sequer O arame Mas elas prendem mesmo Na cara Não sufocam E para além disso Têm este tecido TNT Cozy é uma iniciativa portuguesa Que foi criada mesmo Na quarentena Estas máscaras são super giras E elas têm imensas máscaras Imensos padrões Deixe-me pedir esta Só que depois Sempre que a uso Sou assediada na rua Vou guardá-la para um dia Em que os homens Não sejam todos Mostrarás sexuais Não podia deixar de vos falar Da minha melhor aquisição Deste verão Que basicamente foi Esta mala da praia Que é da Yuka Eu tenho sempre Imensa dificuldade Com sacos da praia Ora eu compro aquelas cestas de verga Que depois estragam todas E não cabe lá nada Oferecem junto com coisas Que vêm na farmácia Etc E depois não gosto Não uso Uma marca portuguesa Criada por raparigas da minha idade Que eu por acaso conheço Que faz todo o sentido Apoiarmos e ajudarmos Pessoas empreendedoras Que estão a tentar Criar negócios E iniciativas giras e diferentes Estas malas basicamente São uns sacos de praia Ela depois tem assim Um bolsinho aqui dentro Ela abro literalmente tudo Eu usava água Máquina fotográfica Às vezes um biquíni de muda Aliás Vocês podem ver Que eu tenho aqui Tipo imensas coisas E ela parece que está vazia Elas têm ainda duas cores disponíveis E vão lançar uma nova coleção Portanto fiquem atentas E vão lá Esta era outra dica Que eu tinha para vocês É para tentarmos Cada vez mais Procurarmos coisas Em marcas portuguesas No último vídeo Mostroi-vos algumas Das minhas marcas portuguesas Favoritas Vou deixar as minhas favoritas Aqui em baixo Para vocês também Irem lá dar um check E apoiarem Quase a terminar Tenho este produto Que revolucionou a minha vida A Novex Que é o blindagem É um tratamento Anti-freeze Anti-pontas Abertas Para mais brilho Há uns tempos A Novex Tinha-me enviado Este produto Eu como tinham enviado Tantas coisas ao mesmo tempo Acabei por dar à minha prima Porque sabia que não ia experimentar Sejamos sinceros Eu não tenho assim Tantos cuidados com o cabelo Dei este corte E agora quero que ele cresça saudável E estou a tentar ter O máximo de cuidados possíveis Portanto a minha prima Falou-me maravilhas Do produto Dizia que punha Não precisava de esticar o cabelo Que o cabelo ficava mesmo liso Que na altura do inverno Utilizava o produto E aquela umidade Que às vezes nos deixa O cabelo todo despenteado Que isso já não lhe acontecia Que desembarassava super bem o cabelo Se lava muito as pontas abertas Quando nós estivemos juntas Decida a experimentar o dela E não é que era mesmo verdade Minha mãe experimentou E eu experimentei E adorámos os produtos Comprei esta embalagem De 400g Porque não havia menor Eu paguei 12€ por isto Me doeu um bocadinho no coração Para quem não está habituada A comprar produtos para o cabelo Mas basicamente Vocês têm muitos outros tamanhos disponíveis Então se vende no supermercado Vende-se naquelas lojas de cabeleireiros Ou vou deixar o site da Embeleza Aqui em baixo Que é onde vocês encontram Diz que é um tratamento Selante, condicionante Ou protetor térmico O que eu utilizo É basicamente Sempre que lavo o cabelo Queto nas pontas Quando ele ainda está molhado E depois seca o cabelo E muitas vezes Volto a colocar Quando ele já está seco E ele fica mesmo Muito, muito, muito bonito Até que isto parece Que é um petrocínio Porque eu estou Eu estou mesmo a vender o produto Mas não Eu dei mesmo uns 12 paus Por ele Para finalizar Tenho uma coisa Que já comprei Há imenso tempo E que vocês me estão Sempre a perguntar Portanto eu decidi falar Neste haul Que foi este smartwatch Que basicamente É da Amazfit Custou-me 13 euros Qualquer coisa assim do género Acho que é uma excelente opção Para quem quer um Apple Watch Mas não quer gastar Tanto dinheiro num Tenho adorado o relógio Comprei na altura da quarentena Porque eu queria fazer Assim um bocado mais de exercício E queria estar motivada E ver quantas calorias É que gastava E tudo mais Ele conta as calorias Ele faz-vos uma análise Do sono Vocês podem fazer Vocês podem programar Com vários exercícios E tem aqui já Imensos desportos programados Ou então podem pôr mesmo Desporto livre E ele conta as calorias E outra funcionalidade dele Que eu adoro É o facto de ele ter O alarme incorporado Eu programo aqui O alarme no relógio E já não acordo Com aquele Trim Do meu telefone Acordo simplesmente Com uma vibraçãozinha Que me faz sempre acordar Porque é no pulso E vocês basicamente Depois também podem Pôr metas Que querem atingir E receber notificações Quando as atingem Já chegaste Aos não sei quantos passos Então eu programei Para me dizer Quando eu estou Há mais de uma hora sentada Que é para ver se me mexo É muito bonito É tipo esteticamente Agradável E vocês podem conectar Tanto com o iphone Como com o smartphone Como eu não percebo Muito disto E muito relógios Eu vou deixar aqui O link em baixo Para se vocês quiserem comprar Eu comprei na Vorten Portanto é isso Este haul chegou então Ao fim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam Que não faz sentido Nós comprarmos E sermos consumistas Se não precisarmos De facto das peças Deixei aqui algumas dicas Que tenho tentado praticar No sentido de Também eu melhorar E também eu ser Mais sustentável Portanto é isso Um grande beijinho E até à próxima Um grande beijinho E até a próxima Um grande beijinho E até a próxima E até a próxima